O reumatismo afeta pelo menos 12 milhões de brasileiros. Muitas pessoas convivem com as dores e inchaços nas articulações e têm dificuldade para se movimentar, mas não recebem o diagnóstico de doenças reumáticas. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de identificar os sintomas e prevenir o reumatismo. Engana-se quem acha que as doenças reumáticas são típicas de idosas. Elas atingem pessoas de qualquer idade e têm maior incidência em mulheres. A universitária Laís, de 22 anos, recebeu o diagnóstico de artrite reumatoide, o tipo mais comum de doença reumática, aos 3 anos de idade. De lá para cá, a vida dela e da família mudou bastante. A jovem, que deixou de andar ainda na infância, toma diariamente diversos remédios para controlar as dores, faz terapias e ainda depende da mãe para realizar atividades diárias, como escolher a roupa. Se eu acordo com dor, não adianta, porque aquele dia vai ser muito ruim, então eu já tenho que me preparar, já tenho que pensar em como é que eu vou para a faculdade, sendo que meu quadril está com uma dor insuportável. Então, assim, eu preciso muito de ajuda, então eu sempre tenho que ir programando o meu dia a dia. Assim, a hora que minha mãe vai estar em casa, eu vou precisar fazer tal coisa, não posso esquecer de fazer tal coisa, porque senão depois eu não vou dar conta de fazer sozinha. Hoje, a mãe participa de duas entidades que dão suporte a pacientes reumáticos. As ONGs cobram políticas de governo para este público e prestam esclarecimentos sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. A principal agora é a incorporação de novos medicamentos e procedimentos para a artrite reumatoide, que nós estamos com o protocolo clínico de artrite reumatoide no Ministério da Saúde, que o primeiro processo deu entrada em 2006 de um dos medicamentos. Do segundo medicamento foi em 2007 e um terceiro em 2009. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são importantes para o controle adequado das doenças reumáticas, prevenindo assim a incapacidade física permanente e ainda as lesões articulares irreversíveis. No Brasil, as doenças reumáticas constituem a segunda causa de gastos em benefícios de auxílio-saúde concedidos à população. Somente entre 2010 e setembro deste ano, quase 33 mil pacientes foram internados por consequências de doenças reumáticas. O SUS gastou 24 milhões de reais neste período para custear estes tratamentos. Além do uso de medicamentos, é preciso adotar outras práticas para que pacientes tenham mais qualidade de vida. Uma pessoa que tem um peso adequado para a sua idade, que faz exercícios físicos constantemente, que faz atividades orientadas pelo serviço de saúde, por isso que o Ministério da Saúde criou o programa Academia da Saúde, onde nós estimulamos os municípios a montarem equipamentos para atividade física orientada por profissionais de saúde. O Ministério da Saúde ajuda os municípios com recurso para ter o equipamento e para contratar o profissional. Porque fazer atividade física, fazer alongamento, controlar seu peso, pode ajudar. Você que está se tratando de uma doença reumática, tem uma qualidade de vida melhor e com isso poder desenvolver melhor as suas funções.